A tua presença no Brasil Eu não preciso ser reconhecido hoje A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça em ser bom Mais e mais E como serafins que cobram o gosto durante a ti Escove o gosto pra que veja tua paz em mim E que diminua eu Pra que tu cresça em ser bom Mais e mais Me santo, me santo A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Me santo, me santo, me santo É o meu abrigo Meu lugar segredo Só teus olhos me santo, me santo A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça em ser bom Mais e mais Mais e mais Sinto, me santo Me santo, me santo, me santo A fumaça me esconde Só teus olhos me santo, me santo Só teus olhos me santo, me santo, me santo É a fumaça me santo, me santo. Debaixo de muita paz, é o meu abrigo, meu lugar segredo, só pra graça brilhar, sou a presença que eu quero ver. Debaixo de muita paz. Debaixo de muita paz, é o meu abrigo, meu lugar segredo, só pra graça brilhar, sou a presença que eu quero ver. Debaixo de muita paz. Debaixo de muita paz, é o meu abrigo, meu lugar segredo, só pra graça brilhar, sou a presença, só pra graça brilhar, sou a presença, brilhar, sou a presença. E a todos os anos a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer E tua presença é o meu prazer